Na realidade eu tive a grata satisfação de poder estar ontem nessa empresa, uma empresa bem conduzida ali pelo seu diretor que é o Neuber Fontoura e também juntamente com a Gleiciélio Ferreira que é do departamento jurídico, estive lá com o vice-prefeito Marcio que também tem tido uma certa preocupação nesse quesito desse maranhado de fio que assola a nossa cidade e eu já tenho projeto de lei dentro dessa casa e a gente vem todo momento buscando resolutividade nessa questão de além de tirar esse maranhado que assola a periculosidade e que também traz periculosidade nas pessoas que tem o direito de ir e vir. Então estivemos lá, foi uma reunião produtiva juntamente com a executiva da Equatorial que não tem medida de esforço também de nos atender e acompanhar. A Sporenet já vem já fazendo esse serviço por conta própria, inclusive retirando fios que não são usados de outras empresas fazendo esse trabalho. Então nesse intuito, tanto eu quanto o vice-prefeito Marcio Cândido, nós colocamos à disposição de fazermos uma reunião e chamar todas as empresas novamente a essa casa de leis para que eles possam também contribuir para que realmente a nossa cidade termine com esse maranhado de fio que assola, como eu disse, visualmente e periculosamente a nossa cidade. Obrigado. 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 Obrigado.